Eu tô mentindo Vem, Raulita, tudo certo? Diretor, podemos continuar ou não? Falar tem que puxar mais uma velha Tudo é tão branco e sem razão Não é um fato, é uma prisão E eu estou aqui tentando sair em vão E nem eu tente adorar Não há como me consertar Pois o que bastou amou demais meu coração E você! E nada poderá mudar O meu destino quer vagar Pelo meu parto, medo de eu ser grande É tudo que eu não quero lembrar Memórias custam apagar Daria tudo pra ser como antes Pra mim, eu tento apagar Pra mim, eu tento apagar Não resta nada pra mim Eu não irei comemorar Pois estaria prestando a resistência Mas eu não posso aceitar E para mim, eu tento apagar E para mim, eu tento apagar Eu tento apagar Memórias custam apagar Daria tudo pra ser como antes E nada poderá poderá E nada poderá mudar Como antes Como antes Como antes Como antes Samir Caralho!